E aí pessoal, mas tudo bem? Eu fiquei muito tempo com essa ansiedade, com essa coisa trancada na minha garganta Mas hoje finalmente eu consigo dizer isso Daqui a 10 dias eu vou me formar Eu vou me formar! Hoje então eu vou fazer um vídeo meio diferente Eu vou contar um pouco pra vocês da minha história De como foi esse tempo que eu passei na faculdade Dessa escolha do curso até o TCC, até a formatura Então eu espero que vocês gostem Eu vou resumir um pouquinho o início Eu saí então do colégio com 17 anos E eu perdi um ano da minha vida estudando pro cursinho Pra passar na universidade pública Eu acabei não passando Então eu me inscrevi no vestibular da UBRA Universidade Luterana do Brasil Que fica aqui localizada na minha cidade Então era bem mais perto, bem mais fácil Tinha o curso que eu acabei me interessando Que é então o curso de Marketing Então eu entrei na universidade com 19 anos De 18 pra 19, eu tava fazendo 19 naquele ano Conheci muita gente legal, muitos professores ótimos Fiz muitas amizades que são mantidas até hoje A escolha do curso então veio da ideia de Ah, Marketing vai ser bom pra divulgar o meu trabalho de cantora Quando eu for cantar e tal, eu vou saber divulgar o meu trabalho e tal Foi mais ou menos com essa ideia que eu entrei no curso Então o curso ele foi completamente de acordo com a minha expectativa Na verdade eu achei que eu ia gostar do curso e acabei gostando muito mais do que eu achava que ia gostar Então foi excelente a ideia, excelente a minha experiência nesse curso Eu indico muito porque é muito bom pra tudo, sabe? É muito bom ter noção de como o Marketing funciona e de como chegar nas pessoas através do Marketing E também ele é um curso curto, né? Ele é um curso tecnólogo, então ele tem só dois anos e meio Então é bem rapidinho, já te prepara pro mercado Então assim, quando eu fui chegando perto do final do curso, né? Chegou o quinto semestre Eu já comecei a ficar tipo Putz, agora eu vou começar o TCC Sobre o que será que eu vou fazer? Que tema será que eu vou pegar? E aí o tema do meu TCC então foi Marketing Digital para Artista Mari Dauer Eu, então esse processo de fazer o TCC em cima da minha experiência como cantora Enfim, com detalhes que eu sabia responder Com perguntas que eu já tinha resposta Foi muito bom Porque eu não precisava ir visitar uma empresa Ou precisava falar com pessoas que eu não conheço Enfim, são coisas que eu podia decidir por mim mesma, sabe? Tipo, a empresa vai gastar quanto? Ai, vou ter que falar com o dono da empresa Vou ter que fazer toda essa mão Então isso eu tive muita sorte de ter Outra coisa então foi minha orientadora maravilhosa A Miriam Completamente abraçou o meu projeto Ela veio comigo desde o início Ela veio me motivando muito Eu tive muita dificuldade no meio do ano No meio do semestre Porque era muito difícil Eu não tava conseguindo achar as referências na biblioteca Coisas assim desse tipo E eu desisti duas vezes do trabalho E ela veio me botando pra cima Então eu agradeço muito a ela por causa disso Enfim, o vídeo não é sobre o meu TCC Mas eu só queria deixar aqui explicado pra vocês como é que foi Porque TCC é realmente um monstro de sete cabeças Mas Se tu escolhe as pessoas certas pra te ajudar Elas vão te ajudar mesmo E eu cheguei onde eu tô Por causa dessas pessoas Que em nenhum momento me deixaram pra baixo Quando eu me colocava pra baixo Elas estavam sempre ali pra me erguer Então depois de enfrentar esse TCC Eu passei nessa cadeira Deu tudo certo, graças a Deus Só que durante esse semestre Eu tava no estágio Todo mundo sabe que é muito bom Tu entrar no estágio Enquanto tu tá na faculdade Pra tu aprender A prática mesmo do negócio Então tipo Eu tive a oportunidade muito grande Muito boa De entrar na área de comunicação Ali na minha universidade mesmo Então eu conheci pessoas muito boas No que elas fazem Muito boas no que eu faço E eu consegui aprender muito Durante esse tempo que eu fiquei lá Então eu fiquei mais ou menos quase Quase dois anos Não sei Estagiando ali na comunicação E Eu sabia que Eu tava quase me formando E que eu ia precisar de um emprego Porque Quando a pessoa se forma Não é mais estágio, né Então eu sabia que meu estágio tava acabando E eu precisava achar Uma outra forma De continuar trabalhando na minha área Então foi aí que eu decidi Junto com os meus pais Largar uma cadeira Naquele último semestre da faculdade Pra ficar mais um semestre no estágio Então eu deixei todos os meus amigos pra trás Todos eles se formaram E eu fiquei mais um semestre sozinha na faculdade Só que aquela cadeira que eu decidi largar Ela era à distância Ou seja Eu não conhecia Nenhum dos meus colegas E aí Durante aquele semestre Eu fiquei fazendo só Aquela cadeira EAD Ou seja Eu não precisava mais ir pra aula E ia fazendo estágio E aí naquele semestre Eu voltei a fazer inglês E entrei pro coral Aí Veio aquela questão de Tá Passei naquela prova da cadeira EAD Terminei todas as cadeiras Que eu tinha que fazer Terminei o estágio E agora Eu fiquei Eu terminei o estágio em novembro E aí Chegou o final do ano E eu tava ali Baia Vou me formar né E aí eu entrei em contato Com a coordenação do curso E falei Tá pessoal Como é que tá Como é que tá esse semestre Como é que tá a formatura Quanto eu tenho que pagar Como é que vai ser esse ano E aí eles me formaram e tal E eu achei a formatura muito cara E Não era Não era tudo isso sabe Tipo Eu tava sozinha Eu não tinha nenhum amigo meu Pra se formar junto comigo Não sei Na minha cabeça Tudo aquilo Começou a tipo Ai será que vale todo esse dinheiro Sabe Investir tudo isso Não sei E eu acabei Conversando com os meus pais E a gente decidiu então Não fazer A formatura Aí eu cheguei lá na coordenação E avisei Tá pessoal Não vou fazer a formatura E aí eles falaram Mas tu vai ter que colar grau Deu Tá O que que eu tenho que fazer então E aí eles disseram Tu vai ter que fazer a formatura em gabinete Deu Nossa Que nome formal né Já tinha ouvido falar Mas não sabia o que que era Não sabia como funcionava E aí eles falaram que eu tinha que abrir um protocolo Ali na universidade Fui lá e fiz E semana passada então Eu recebi a notícia de que A minha formatura vai ser daqui a 10 dias Ou seja É um negócio assim Que tu não tem ideia de como funciona Eu acredito Que é Tipo assim Na formatura Tu tem a produtora Que vai fazer todo aquele negócio pra ti Toda aquela Hall da fama Tapete vermelho Luzes As fotos A filmagem A música Tudo isso Agora imagina Uma formatura sem Sem nada disso Essa é a formatura em gabinete Então Não vou gastar nada Vou chegar lá Vou pegar meu canudo E vou embora Então eu falei É isso aí Então fechou Vou fazer a formatura em gabinete E então daqui a 10 dias Eu vou fazer isso Eu tenho algumas coisas em mente De tirar algumas fotos com o Toga Vou alugar o Toga Não sei ainda o que eu vou fazer Mas pretendo convidar lá Alguns amigos meus E meus familiares também Pra comemorar E é isso Chegou o final Finalmente acabou Finalmente vou poder dizer Que eu sou formada Que eu sou marqueteira Então É um alívio assim Tipo Nossa Eu passei tanto tempo ali esperando Só pra ter que ir escando na mão E finalmente ele vai chegar 2017 Eu entrei na faculdade em 2014 E Foi uma experiência muito boa Muito boa mesmo Eu acho que eu faria tudo de novo Certamente Entraria na faculdade De marketing E é isso Eu não tenho mais muita coisa Que eu lembre Pra contar pra vocês Mas caso vocês tenham alguma outra dúvida Podem colocar aqui nos comentários Aproveita então Pra me seguir nas redes sociais Eu fui atualizando lá Pra dizer alguma coisa Que surgiu da formatura Alguma ideia que eu tive Alguma foto que eu queria postar Enfim Eu vou estar atualizando Tudo da formatura lá Então Me sigam Também se inscreve aqui no canal Pra receber as notificações Dos vídeos novos Que eu vou estar postando Essa semana E também lembre de curtir O vídeo aqui embaixo Se tu gostou do vídeo Ou se tu não gostou também Pra fazer o canal Ir cada vez mais pra cima Pra que cada vez mais pessoas Consigam acessar esse canal E também acessem o blog Que tem post novo Todas as quartas-feiras Tá? Eu vejo vocês nos próximos vídeos Até breve E também lembrem que Estou no nosso Também deixando O que você vai sair Eu vejo vocês E aí